Colegas advogados e advogadas, estão aí as eleições da ordem se aproximando no final do ano e as campanhas já começam a aparecer, os candidatos, as propostas, embora até agora não estamos vendo propostas novas, avançadas, que venham realmente a mudar a situação que aí está há anos. Isso. Entra candidato, sai candidato e entra presidente, sai presidente. As mulheres completamente esquecidas neste processo eleitoral, as mulheres advogadas notadamente aqui na OAB foram alijadas do processo eleitoral da ordem. Basta que se diga que no Conselho Federal, de onde deveria sair o melhor exemplo, dos 78 membros componentes do Conselho Federal da OAB, lá em Brasília, nós temos apenas meia dúzia de mulheres na composição do Conselho. E outro detalhe que precisa ser visto é a questão da anuidade, as anuidades altas, cobradas, muita polêmica em torno dessa questão, muito dinheiro arrecadado e não se tem avanços nesse sentido. Então é preciso que se chegue aqui e se esclareça algumas situações. Eu estou fazendo alguns questionamentos aqui para que os senhores candidatos, os senhores que pleiteiam se eleger a presidente da ordem, as senhoras advogadas que devem procurar participar desse processo, tenham propostas concretas com relação à anuidade cobrada pela OAB. Por exemplo, já discutimos aqui em vídeos anteriores, em outros vídeos que podem ser vistos pelo YouTube, que eu não concordo, junto com muitos outros advogados, que seja cerceado a liberdade e o direito sagrado de voto do advogado. Se o advogado está devendo a anuidade, porque não pode pagar, ele não pode ser impedido de votar. Isto é inconstitucional. E não tem ninguém, nenhum candidato, pelo menos aqui no Estado do Ceará, que se proponha a mexer numa coisa tão séria e tão delicada quanto esta. Ora, senhores, o Código de Defesa do Consumidor, que foi um avanço na nossa sociedade, uma legislação nova, no seu artigo 42, diz que, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Senhores, imaginem, no dia da eleição da OAB, o advogado que não pôde pagar a anuidade, que não pôde honrar com o compromisso, que não está em dia com a obrigação, antes de votar, ele ter que se submeter a uma fila, numa tesouraria da ordem, que é levada para dentro de um clube, onde está sendo feita a eleição, um clube ou uma escola. Isto é um tipo de constrangimento, senhoras advogadas. Isto não pode mais ser permitido na OAB. Então, nós temos que acabar com esta cobrança abusiva, com esse constrangimento ao advogado, que não está em dia com a sua anuidade. Meu nome é Luiz Antônio, e eu estou sempre por aqui. Muito obrigado aos colegas advogados, e pensem numa OAB diferente. Votem uma mulher para presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.